Fala galera, bom demais? Thiago Lima, de Iguais Brasil, Animais Brasil. Hoje pra falar aqui ó, das iguanas. Então assim, um bicho top, que teve assim, um boom nos anos 90, né? E aí galera, depois, até pela falta de criatórios, depois veio criando cada vez menos. Então agora podendo de novo trazer pra vocês aí, curtindo em casa, esses bichos que mais parecem um dinossauro vivo assim. Então é um bicho muito top, eu adoro. Um bicho herbívoro, alimentação super fácil. E hoje pra melhorar ainda, a ração disponível no mercado, que reduz a necessidade do sol direto. Então muito legal. E hoje é o seguinte, galera, a gente tá ofertando iguana no mercado, então o pessoal tem procurado bastante. E o vídeo é pra esclarecer o seguinte, recebi miguana, o que que eu faço? Beleza? Quer entender mais, acompanha o vídeo, vem com a gente. Então esse aqui é um jovem de El Salvador, vai ficar aqui ajudando a acompanhar aqui o vídeo, que se tiver de boa, continua aqui no ombro aqui sem problema nenhum. E nós temos aqui, meu amor, então pra ilustrar o recebimento, tá? Então, uma pastinha que normalmente serve quando você compra, você vai receber na sua casa uma pasta com toda a documentação, beleza? Então, nota fiscal, documentos dos certificados de origem, documentação do criatório, tudo em dia pra vocês saberem que a compra é totalmente regular. E até reforçando, documentação, galera, nós providenciamos tudo. Quem compra não precisa se preocupar com nenhuma documentação. Você recebe tudo prontinho e retira no aeroporto mais próximo ou em algum parceiro nosso, tá bom? Então, comprei uma iguana e agora, pra começar o seguinte, se você já comprou, ou se você pretende comprar, o que que é fundamental, pessoal? Manual de criação. Você tem que saber tudo, você tem que virar um expert em iguana antes de comprar sua iguana. Manual de criação tá disponível no site pra qualquer pessoa entrar lá e fazer download, ok? Então, entra lá, animaisbrasil.com.br, você vai encontrar lá, vai no menu, manual de criação, tá lá o manual de iguana completivo, tudo que você precisa. Então, tá sabendo o manual? Tá ok. Recinto. Seu recinto tem que estar pronto, beleza? Seu recinto tem que estar pronto, é, pra você poder receber o seu animal em casa em boas condições. No manual você encontra todas as orientações de recinto, tá? E aqui na caixa, então nós temos uma caixa, igual que vocês vão receber, tá até lacrada, tem uma igorinha aqui dentro, então pra simular realmente a condição que o animal chega, tudo bem? É... Primeira coisa, igual eu já coloquei, recinto ok, temperatura do recinto. Então as iguanas, pessoal, são animais de criação mais quente, então pelo menos uma parte do recinto tem que estar aquecida, tá? Pra que ela tenha o seu metabolismo numa desvoltura legal, pro bicho ficar bem, tá? Não precisa aquecer o recinto todo, mas um ponto do recinto tem que ter, fornecendo condições mínimas, temperaturas mínimas pra que ela fique bem, tá? Então vamos colocar aí algo em torno aí de pelo menos o 28 a 32 graus, beleza? Num canto do recinto. É... O animal chegou, então aqui ó, a caixa tá lacrada, beleza? Então sempre vem um lacre de segurança, isso é fundamental, recebendo no aeroporto a sua caixa tem que estar lacrada, tá? Então coisa boa pra vocês conferirem. Então vou cortar o lacre, beleza? Abri a caixa, então a caixa a gente amassa um jornal às vezes só pra fazer tipo uma caminha mesmo pro animal e a iguana, pessoal, ela vem num saco de transporte, tá? Tiago, mas por que num saco? Pessoal, todo transporte de animais, tá? A gente fala transporte de carga viva, todo transporte ele é regulamentado pela IATA, tá? Que é uma convenção internacional que define as regras de transporte de animais vivos em aviões, tá? Então essas são regras internacionais que têm que ser seguidas. E não se preocupem, todas as regras atendem às questões de bem-estar e segurança principalmente, tá? Então o animal tem que viajar em condições seguras, beleza? Aqui então, vamos abrir o saquinho. Vamos ver aqui. Então nós temos uma iguana aqui, um filhote, tá? Aqui já é um jovem, então o animal que já tá indo aí pra seus dois anos de idade. E aqui, um outro filhote. Então é o seguinte, primeira coisa, eu tenho que abrir o saquinho em um local controlado. Não abrir o saco em lugar aberto. Tem isso da iguana pular e querer fugir, tá? Então é um animal ágil, tem que ter esse cuidado. O recomendado é que você abra isso na sua casa pra você poder conferir que tá num ambiente seguro, beleza? Abrindo animal, iguana é um bicho bem tranquilo, os filhotes são bem tranquilos assim, tá? Então ele permite você enfiar a mão e tirar ele bem devagar. Aqui, ó. Então tá aqui o filhotinho. Beleza? E aí o seguinte, é um animal ágil e no criatório, galera, são animais que eles estão ficando em grupo, ok? E não estão mexendo com o contato direto. Então, gente, não são animais que a gente fica manuseando. Então ele precisa adaptar com esse convívio como pet, que é bem diferente da realidade dele. Então ele tá indo de um recinto maior ao céu aberto para um recinto menor, com condições controladas dentro de casa, beleza? Iguana, filhote, criado dentro de casa, em recinto interno. O adulto é tranquilo, você tem em recinto externo, tá? Um animal desse tamanho, facilmente ele seria predado por um gato, por um gambá, por um cachorro. Então tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, na hora de pegar, pessoal, nunca pegar pelo rabo, porque o rabo solta, tá? Então você nunca segura uma iguana pelo rabo, porque ele pode romper, ele vai crescer de novo, mas não cresce do mesmo jeito. Então, nunca vou ter pelo rabo, sempre pelo corpo. Aqui, vocês estão reparando que eu estou apoiando as quatro patas dele, mas o meu dedo tá em cima, por quê? Pra, se ele tentar pular, eu aperto aqui e não deixo ele pular, tá bom? Então, essa preocupação tem que ter. Quando eu quiser conter a iguana, o correto seria as patas viradas pra trás. Aí, ó, patas pra trás e a mão segura com as patas pra trás, tá? Nesse caso, é um filhote, eu consigo segurar com uma mão só as quatro patas pra trás, se não, seguro com duas mãos as quatro patas pra trás. Então, é a forma correta de conter. Tá bom? Assim, você tem total segurança pra pegar o bicho e pra avaliar qualquer coisa. Aqui é o filhote, é o salvador também, o papo já tá ficando alaranjado. Tá? Então, características aí, um bicho que tende a ficar laranja quando adulto. A tonalidade verde é uma coisa, assim, impecável. O bicho é impressionante. Maravilhoso, no verde, florescente. Então, um bicho lindo, apesar de não estar sendo mantido. Como pet, pessoal, é um animal de índole muito tranquilo. Tá? Então, pouquíssimas iguanas vão ter um comportamento mais agressivo de filhote. E mesmo assim, o comportamento não é de montanha. O bicho mais assustado vai tentar dar uma rabada, mas desse tamanho é bem tranquilo. E aí, preciso, Thiago, miguana, tá agitado e chegou. Você vai acostumar ela com a contenção. E aos poucos, você vai soltando. Então, vai botando a mão na frente, ela vai subindo devagar, aqui, ó. Ela vai subindo devagar e aos poucos você vai acostumando ela. Tá? O que a gente recomenda? Então, vamos lá, passo a passo, assim que você recebeu. Tirou o animal do saco, beleza, você vai colocar numa caixa plástica com dois dedos de água. Ela vai permanecer nessa caixa por cerca de duas horas. Pra que isso? Pra gente garantir uma boa hidratação pro animal. Então, vamos garantir que ele já vai chegar hidratado. Porque no recinto novo, ele pode demorar um pouco achar o pote de água. Então, por segurança, uma hidratação. Depois, ela vai pro recinto. Pessoal, isso é muito importante. A primeira preocupação é a iguana tem que comer. Tá? Eu sei que vocês vão estar empolgados, querer curtir o pet novo, mas a primeira preocupação é a adaptação do animal. Então, a gente tem que garantir que ele vai comer no recinto do ovo. Então, tirou do banho, ela vai direto pro recinto. Tá? E o recinto, atendendo o que eu falei, um ponto de temperatura, que o animal vai ficar ok. Então, tem cidades no Brasil que são muito mais frias, e a gente tem que dar no recinto a condição de aquecimento. Ela tá no recinto, o recinto tá ok? Você vai ofertar no recinto um ou dois potes de água, tá? Bem acessíveis. O ideal é que no começo você oferte mais pontos de água e mais pontos de alimento. E, à medida que ela estiver acostumada, você pode ir reduzindo pra um ponto de alimentação e um ponto de água. Então, um a dois pontos de água e alimentação, dois a três pontos de alimentação. As nossas iguanas já estão indo pra vocês, totalmente adaptadas a comer ração de iguana da Mega Azul. Tá? Então, é super tranquilo, você pode botar raçãozinha, um potinho com ração seca que ela encontrar, ela vai comer. E o ideal é que você tenha um pote de ração e mais dois potes com alimentação ou com vegetais. Então, tem lá o que a gente sugere de alimentação. Mas, de um modo geral, pessoal, você pode pegar rúcula, hibisco, amora, flor de feijão, flor de abóbora, folhas escuras como couve, brócolis, agrião. Você vai pegar as folhas, vai picar bem fininho. E vai misturar com cenoura ralada, abóbora moranga raladinha. Pode botar, talvez, manga, banana e mamão frutas também. Mistura isso. E por cima você joga um pouco de ração e deixa com o animal. Tá? Não precisa fazer um PF, gente. Um pratão, porque o bicho é pequeno e come pouco. Quer ver? Ó, sossega aí. O bicho come pouco. Então, pratos pequenos, dois pratinhos no recinto pro bicho poder ter acesso mais fácil. Tiago, ela tá ficando mais alta. Então, se você botar um pouco de comida em cima do puleiro, também seria legal também. Tá? Pra facilitar o acesso. Vai deixar a guana quieta. Ela precisa comer nos primeiros dias. Tiago, o miguano tá começando a comer. Então, aí, beleza. Você vai começar a pegar gradativamente. Você não vai começar no primeiro dia, pegou, fica duas horas com o bicho no pescoço. Porque você vai aumentar muito esse estresse de adaptação. Então, vai... Manuseio, você vai pegando um pouquinho a mais cada dia. Mas lembre, o mais importante. Primeira coisa é a adaptação. Ela tem que comer no recinto novo. Na alimentação, picar bastante os vegetais. Vai ficar bem fininho pra facilitar e pra que ela não escolha. Tá? O ideal é que ela coma variedade. Tá bom? Flor de bicho, que é um bicho muito legal. Come bastante também. E é isso aí. Um pouquinho que a gente queria falar sobre como receber. Os cuidados ao receber. E o bicho é top. E animais adultos. Aí, você consegue deixar mais tempo solto em casa. Interagir muito mais. Então, é bem de boa mesmo. Espero que tenham gostado. Beleza? Um pouco mais de informação. Qualquer dúvida, galera. Deixa nos comentários aqui. Se gostou do vídeo, deixa no comentário. Se não gostou, deixa no comentário também. Sugestões pra novos vídeos, beleza? Nós vamos aqui, dia após dia, procurando melhorar o conteúdo. Pra atender o que você precisa pra criar seu pet bem. Tá bom? Conta com a gente. Vai dando notícia aí. Até mais. Sucesso pra vocês, seu pet. Valeu!